Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um curral para apartar bezerro e ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam Um cobertor pra guardar o pilão e as traias que o papai usava Todo dia eu ia no paió, com espiga de mim eu pegava Desboiava e jogava no chão, no instante as galinhas juntavam